Olá, boa noite a todos no ar Bande Eleições 2012 e o nosso Bande Eleições a partir dessa sequência estará falando com os nossos candidatos a prefeito de Campinas. Um a um todos estarão aqui mantendo mais este contato com vocês. Além de tudo que vocês já viram, dos debates que já tivemos e teremos, nós vamos também trazê-los aqui no Bande Eleições. Para 26 minutos de papo com vocês, de conversa, de programa, enfim, de proposta, está conosco o candidato pelo PSOL Arley Medeiros. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, tudo bom, Rose? Rose Gugluminete, nossa jornalista, também conosco. Rose, boa noite. Sua pergunta depois ao candidato Arley Medeiros. Boa noite a todos, boa noite, candidato. Obrigada por atender o convite da Bande. Bom, minha pergunta é o seguinte, o PSOL sempre tem uma plataforma socialista. Por que que esse discurso de inclusão do povo, da classe trabalhadora, esse discurso não se reverte nas urnas? Vocês não conseguiram eleger nenhum vereador na última eleição. O senhor mesmo, quando foi candidato a deputado, ou vereador, acho que foram 2 mil votos. O que que acontece que esse discurso não cola para a população? Não é o discurso que não cola, Rose. É que as eleições hoje viraram uma máquina poderosíssima, com muito dinheiro. Imagina, tem um orçamento aqui de prefeito de 15 milhões. Para gastar na campanha eleitoral, né? Para gastar na campanha eleitoral. Como é que esse dinheiro vai ser revertido depois aos empresários? Ou seja, então, é uma máquina muito poderosa. E nós não chegamos até a população com as nossas propostas. Tirando vocês, que têm dado um espaço imenso, seja no rádio, no jornal, na TV, tem muitos meios de comunicação que a gente tem que entrar com ações. Eu estou com processo na justiça contra alguns meios de comunicação de Campinas aqui. em caráter liminar, porque eles não cumprem a lei, porque eles discriminam, eles têm concessão. Então, e essas campanhas são milionárias. As pessoas colocam milhares de pessoas. Os militantes do pessoal, por concepção, nós não aceitamos dinheiro de empresas e de financiamento. Então, fica difícil a população entender. E nesses últimos 20 anos de abertura e também 30 anos de ditadura, a população, principalmente os trabalhadores, se distanciaram da política. Agora, nós somos socialistas e nós entendemos que nós queremos um mundo moderno, participativo, sem corrupção. E o dinheiro sendo bem usado, a população, o trabalhador, o povo, tem que entrar na política. E esse é o nosso grande desafio. Não basta só ganhar a eleição também. Está aí o governo do PT nacional. Ganhou a eleição, fez muitos acordos, muitas concessões, mas não consegue aplicar o seu programa, não consegue governar. Então, o pessoal, ele tem escolha. Por isso, nós estamos sozinhos nessa aliança. As coligações são esdrúxulas, são uma vergonha, porque é conveniência. É para ter tempo de televisão. Então, o pessoal, ele tem uma marca. É a coerência. Candidato, essa sua... Claro que o senhor foi perguntado, por isso a sua resposta. Mas o debate da Banditor também até provocou esse assunto, criticando aqueles que têm mais poder econômico na mão, como esse mesmo argumento. De onde vem o dinheiro e tal. Muito bem. Passado esse problema, vamos tentar passar para o nosso telespectador. Então, qual é a diferença? De campanha, já sabemos. É dinheiro. De proposta do pessoal. O que o senhor acha que o pessoal tem de diferente que os outros não têm? Vamos pegar os três candidatos que estão à frente. Os três têm a mesma lógica de governar, que é privatizar. Então, eles enfraquecem o público e passam tudo para a iniciativa privada. Por que isso? Porque é uma lógica, inclusive, de garantir o financiamento de campanha. Isso é uma máquina. Isso é uma roda. Essas pessoas que vão levantar 15 milhões, 10 milhões, eles já têm compromissos iniciais. Peço liberdade ao ouvinte para dizer. Eles já têm o rabo preso com os interesses. Nós, do pessoal, queremos fortalecer o público. Esse é um diferencial nosso. Em vez de privatização, terciarização, nós queremos primeirização. Trabalhadores bem capacitados, bem treinados. Esse é um diferencial. O financiamento de campanha é um diferencial. A participação popular é um diferencial. Então, nós queremos dar caráter deliberativo aos conselhos. Nós queremos dar transparência total. Nós não vemos uma solução para uma boa gestão pública que não seja o diálogo e a participação direta da população. Principalmente num país pobre como o nosso. Há ruas ricas que têm mais pressão, que são recapeadas cinco vezes. E tem bairros que estão esperando há 30 anos o asfalto. Então, o nosso diferencial é que nós também, por ter essa liberdade e não ter compromisso com ninguém, nosso segundo dia de governo, nós vamos auditar as dívidas. Nós vamos romper com 90% dos cargos de confiança e apadrinhados políticos. Nós vamos auditar todos os contratos e eu tenho certeza, Zé Arnaldo e Rose, que vai sobrar mais de meio bilhão para a gente destinar as deliberações populares, através de conselhos populares, para discutir as suas prioridades, como o Campo Grande, como os bairros de periferia. Esse é o diferencial do pessoal. E outra coisa, nós podemos e temos coragem de contrariar interesses. Transporte coletivo de Campinas, concessão de 15 anos, nós vamos quebrar essa concessão juridicamente. O PSDB não vai fazer isso com o Jonas, o Pedro não vai fazer isso, porque foi ele que deu através do governo Hélio, e o PT não vai fazer porque ele está em década de 12 anos. Só nós podemos fazer isso. Só um detalhe sobre transporte coletivo, o senhor sabe que está uma nova licitação em andamento, né? Então, essa de 15 anos... Não, mas não é o contrato todo, não. Eles foram tão incompetentes que eles estão licitando só uma parte do contrato, uma cláusula. O contrato de 15 anos está em vigência. É só um pedaço que foi tão mal feito, tão mais feito, tão vergonhoso que eles vão fazer. Nós vamos derrubar... Na parte do contrato, no entanto, a prefeitura tem dito que vai suspender a licitação toda e fazer uma novamente. Vai fazer uma nova licitação, né? Porque essa foi considerada irregular. Então, será feita uma nova licitação. O senhor vai estar no comando, se o senhor ganhar, o senhor já aproveita aí. Aproveita. Pelo menos, essa é uma dificuldade. Romper os contratos tem um problema, que é o passivo. Você tem que fazer muito bem feito, juridicamente, porque senão você gera um passivo para Campinas. E nós conhecemos as histórias do precatórios aí, né? Que nós estamos pagando há mais de 20 anos. Então, agora, ninguém vai fazer nada, viu? Tem uma pessoa muito poderosa na cidade que manda no transporte. O senhor pretende o quê? Que o transporte seja municipalizado? Municipalizado. A prefeitura comprando todos os ônibus? Não, isso é diferente. Isso é estatização. Sei. É diferente. O que é a municipalização? A municipalização é a capacidade do prefeito, da prefeitura, da gestão pública, ter controle sobre o transporte coletivo. Então, com isso, hoje o transporte coletivo, a prefeitura sequer sabe quanto é a tarifa. Então, nós vamos ter uma comissão de especialistas para calcular a tarifa. Hoje, quem diz quanto custa a passagem é a empresa de ônibus. Quem diz qual é o trajeto, qual é a forma da empresa de ônibus? Não, nós queremos ter o controle total sobre isso. Você acha que a INDEC não cumpre o papel dela, então? A INDEC? Porque é ela que faz isso. A INDEC. Olha os representantes que foram eleitos, que são desse meio. Olha o que a INDEC tem feito nesses 12 anos. O que eles só fazem é passar a responsabilidade para o setor privado. Por que nós temos uma proposta de acabar com a secretaria de transporte? Tem duas secretarias que nós queremos acabar. Vamos xinguir, pelo menos nos dois primeiros anos de governo, que é a habitação e transporte. Eu quero trazer isso para o gabinete. Quero fortalecer a INDEC e a COAB. E tenho certeza, em quatro anos nós vamos resolver esse problema do transporte. Agora, precisa ter medidas duras. No caso da INDEC é a mesma coisa. Nós queremos ter a possibilidade. Hoje, é pago ao transportador, a CETRANSP de Campinas, por viagem. E eles controlam toda a tarifa. Nós vamos ter uma comissão de tarifa do município que vai. E nós vamos pagar as empresas. Nós queremos ter o direito de colocar ônibus. Nós queremos ter o direito de pagar por viagem. Nós queremos ter o direito de pagar por quilômetro. Nós vamos combinar as diferentes formas de transporte. Nós vamos colocar bicicletários públicos. Nós vamos fazer uma revolução na questão do transporte coletivo. Por uma questão muito simples. Se eu não resolver o transporte coletivo, eu não resolvo o trânsito. Eu não resolvo o custo de se produzir, de se investir na cidade. Então, mobilidade é fundamental para ter uma cidade moderna. Mas, para o senhor conseguir empresários que queiram participar dessa municipalização, não, o senhor precisa, eles precisam ter lucro. Eles não vão chegar e vão falar, eu adoro Campinas e vou prestar o serviço sem nenhum lucro. E a municipalização, por exemplo, nós tivemos aqui em Campinas a municipalização da merenda. O que aconteceu? A prefeitura repassa 40, 50 milhões para a empresa. É a empresa que faz a gestão lá, a merenda, mas é uma terceirização. Então, qual é a diferença da sua municipalização? E como o senhor vai fazer para fazer com que empresários, de fato, venham prestar esse serviço para não deixar a população na mão? Porque o senhor pode provocar um negócio desse e todo mundo ficar sem ônibus. São pouquíssimos empresários no Brasil, não é aqui em Campinas, não. No Brasil, que tenha interesse e capital para bancar, para entrar no serviço público de transporte. O transporte urbano está muito carterizado no Brasil. São poucas empresas, assemelha aos negócios, assim, violentos. Vocês vejam que é muito complicado, inclusive. A Marta para fazer, e a Herondina lá em São Paulo, através do Lúcio Gregório, eles tinham que andar com colete à prova de bala. Porque tem um verdadeiro cartel no transporte criativo. A primeira medida é democratizar. Nós temos que sair da mão de alguns empresários. Mas é que a primeira medida do senhor, então, é comprar um colete à prova de bala. Antes de qualquer coisa. Mas eu tenho certeza disso. Primeira medida é um colete. Se eu, não só agora, mas se eu tiver crescendo nas pesquisas, inclusive. É isso, é óbvio. O Toninho era meu amigo pessoal. E ele não levou em conta o que nós dizíamos. Não é brinquedo, não. Tem vários interesses aqui em Campinas. Não é só o transporte, não. Não só a colete à prova de bala, como um esquema preparado, porque eu não quero ser mártir, não. Eu quero mudar a realidade de Campinas. Mas, para isso, nós vamos contrariar o interesse. E não é só do transporte. Inclusive, do setor de especulação e mobilidade de Campinas. Como que o senhor vai fazer para conquistar, para trazer esse empresariado, para poder prestar o serviço? Primeiro, empresariado quer ganhar. Eu conversei com o Lúcio. Ele veio aqui, fez um seminário em Campinas. Lúcio Gregório, vocês conhecem, que era o secretário de transporte da Herondina, que municipalizou o transporte de São Paulo. Ele disse assim, eu não vou citar o nome do empresário, para não ser indelicado. Ele precisava de um ônibus para aumentar uma linha, ele não tinha nenhum. Quando ele começou a locar o ônibus, o empresário viu uma possibilidade de ganhar recursos com isso também, ele arrumava 50, 100 ônibus por semana. Então, o empresário é aquilo que você disse, ele quer lucro. Mas, quem vai determinar como é o lucro é a nossa prefeitura. Porque, hoje, o empresário lucra muito e tem um transporte péssimo em Campinas, de péssima qualidade. Você não vai para onde quer, não tem quantidade, não tem no tempo certo, e é horroroso, e eles têm o monopólio. E 65% do ônibus de Campinas é eixo de caminhão desconfortável. Nós, e hoje, a prefeitura já paga 30 milhões por ano, além da passagem que eles controlam, ao transporte coletivo. Com esses 30 milhões, com o controle da passagem, eu posso abrir uma concorrência muito maior e trazer outros setores. Agora, eu vou abrir nacionalmente, nacionalmente, e vou criar condições para outras empresas virem de Campinas e acabar com esse cartel que existe em Campinas. Agora, se o senhor fosse eleito e tivesse uma greve de motoristas e cobradores de ônibus, de que lado o senhor ficaria, da população ou dos trabalhadores? Porque essa é uma pergunta que nós sempre vamos fazer para o senhor, e o senhor ainda não conseguiu responder direito. Responde para a gente, como o senhor faria para atender os interesses? Porque o senhor é um representante, se eleito, do cidadão campineiro, não de categorias. Como o senhor faria? A diferença nossa dos outros é assim, todo o problema de Campinas, e eu digo isso para os meus filhos, quando você tem um problema, pula nele, abraça ele, rola com ele. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, para mim, não tem. Eu, minha vida inteira, sou negociador na Fiesp. Negocio com os patrões químicos e farmacêuticos, que são grandes monopólios desse país, 14% do PIB. E a coisa que eu tenho mais prazer nessa vida é desbancar poderoso. A última greve que nós fizemos do farmacêutico, tem um poderoso aqui, que tem um monopólio da indústria farmacêutica, que é um escândalo da empresa dele, inclusive, não vou citar o nome, ele disse que não sentava. Ele pegou o helicóptero junto com o presidente farmacêutico e teve que vir para Campinas negociar com a gente. E nós sentamos e conversamos e resolvemos o problema. Então, conosco, não tem essa coisa. Eu vou sentar com qualquer cartel da cidade, tomando as precauções que você falou, seguranças bem armadas, colete à prova de bala, vou sentar com os trabalhadores, vamos botar as partes para conversar, vai ter o povo de Campinas sentado junto, porque não tem como resolver os problemas sem os atores sociais, todos os atores sociais. E os atores sociais têm que ter responsabilidade. Eu falo na rua para o povo, falo assim, ah, eu estou cansado de político. Aí eu olho para o povo e digo assim, você vai morrer amanhã? Não. Então, se você não vai morrer amanhã, entra para a política com a gente, porque você que é do bem, que não participa da política, os filantros vão participar. Então, se você não vai morrer e nós estamos em uma sociedade democrática e ninguém quer ditadura, então tem que participar da política, não adianta. Entendeu? O Hélio nos traiu, o Demetro nos traiu, os 30 vereadores que estão se candidatando nos traiu com aumento de 126%. Sim, cabe a nós dizer, eu não quero mais isso e vou colocar outra coisa no lugar. Então, nós queremos futuro para os nossos netos, para os nossos filhos. Quem vai resolver? É a imprensa, é o povo organizado, é uma nova política, nós pressionamos essa nova política. Aqui não tem medo de dizer a verdade, de se enfrentar, entendeu? Deixa eu só colocar a informação. Vejamos esse rapaz que está lá na embaixada da Inglaterra. Deixa eu só colocar a informação. O senhor tem razão. A Câmara votou 126% de aumento, nem tanto por conta da pressão popular, voltou atrás e esse aumento foi zero. Só para a gente poder informar certinho, telespectador, para não ficar nenhum... E foi zero por quê? Por conta da pressão popular, mas hoje, então, esse aumento de 126% não se concretizou. Só para a gente notar. E nós entramos... Isso é muito importante. O que é política, gente? Às vezes a pessoa acha, me pergunta se é política. Eu sou, há 30 anos eu sou político. E nunca recebi um centavo do dinheiro público para ser político. Eu tenho a minha profissão de químico, analista químico ambiental, numa indústria química. A senhora é sindicalista, sempre se trabalha. Eu sou... Então, eu sou militante, né? Eu comecei militando no movimento acidential, aos 14 anos. Aos 21, eu entrei no sindicato porque tinha uns bandidos lá e aí eu, como militante, já era da indústria química, entrei. Mas eu ganho a minha vida, o meu salário, eu não sou liberado da minha empresa como químico, analista químico ambiental, numa multinacional americana, alemã. Há mais de 20 anos nessa empresa, é aí que eu ganho a minha vida, mas eu milito. Então, assim, nós vamos ter que nos enfrentar com isso. Você disse muito bem, o 126% foi um escândalo. E só revertemos, esse foi um exemplo, porque a imprensa ajudou muito e a população também. Uma população consciente que foi para frente. E é assim, gente, não tem jeito de resolver os problemas da humanidade se não for com participação, com diálogo e com debate. Não existe. Só que essa participação, esse diálogo, eu não sei como vocês vão conseguir fazer com que a população participe. A população está desiludida com os políticos. Nos conselhos municipais, quase ninguém participa. Quando você tem uma reunião mesmo de conselho municipal, a adesão, o quórum é baixíssimo. Como convencer a população? Por quê? Só o seu discurso vai convencer? Não, não, não. Nós tivemos uma experiência do orçamento participativo. Bela experiência. Linda. Essa cara é limitada. Você discutia 1% ou 2% do orçamento. Então, o povo vai lá 1, 2 anos e desanima. Hoje, os próprios conselhos é um escândalo. Por que tem 800 comissionados em Campinas, cargos em comissões, cargos de confiança? Os conselhos estão todos controlados pelo governo. É só olhar. E partidarizados também. E partidarizados. Vai olhar. Eu faço parte do Concidade. Quem que está lá? É o secretário de planejamento. Do Hélio, inclusive. Que veio até aqui. Que tem um monte de problemas. E eles chamam para si... O povo é figurante. Qual é a nossa diferença, Rose? Eu quero provocar. Eu tenho certeza. Eu vou chegar e vou dizer. Tem 20 milhões para o Campo Grande. E vocês no Campo Grande é que vão dizer como vai usar esses 20 milhões. Porque outro dia, eu chorei, gente, numa reunião. Um senhor me chamou acanhado no canto. Me apresentou. Que precisava de tudo. Saúde, água, esgoto e tal. Eu olhei para ele. Por que eu chorei? Porque eu disse, olha, sinto te dizer, em 4 anos eu não resolvo esse problema. Mas o dinheiro que a gente conseguir, das auditorias que nós vamos fazer, nós vamos destinar para cá e vocês vão decidir. Quando o povo começa a participar, Rose, e ele vê que aquilo é efetivo, ele muda a postura. Ele muda. Um exemplo disso, o fora-cola. Quando viu aquela barbaridade, nós estávamos num momento importante, o povo foi para as ruas. O que aconteceu é que a democracia também, ela teve problemas. Ou montou uma verdadeira máfia na máquina. Deixa eu dizer uma coisa, professor. Aliás, essa é uma opinião que eu tenho desde o orçamento participativo do PT. Não é porque o senhor está falando que o povo vai decidir. Eu acho o seguinte, se o povo já elege um candidato como o senhor, que vem para requisitos, etc. O senhor tem lá os seus secretários, os seus planejadores, o seu programa, etc. Aí volta para o povo decidir o que vai fazer. A capacidade e o tempo do povo para dedicar a essas coisas é muito pequena. Ele vai ficar falando que não tem descarga no banheiro dele, que o buraco está na porta dele. Mas nós precisamos de alguém que planeje uma nova cidade, que tenha uma visão de futuro e não apenas para tapar o buraco na porta de casa. É por isso que eu não gosto de orçamento participativo e nem onde o povo vai decidir. Porque isso me parece bom para ganhar votos, mas péssimo para administrar. Por isso que nós representamos a nova política, Zé Arnaldo. O que você está dizendo é a democracia representativa, que eu só conto. A democracia representativa foi superada. O que é a democracia representativa? Você dá um voto para o candidato e ele tem aquela procuração por quatro anos. Nós propomos, está escrito no nosso programa de governo, a democracia participativa, democracia direta. Então, você é parte, já existe em muitos países. Muitos países, na própria América Latina, onde a população vai lá e decide. E tem que ser assim. Como é que um vereador lá sentado, vereador de Campinas não escando, né? Há muito tempo que eles não legislam, fazem leis, fiscalizam o executivo. Eles só fazem fazer curral eleitoral e misturam, inclusive, a tarefa do executivo com o legislativo. Então, na democracia participativa, direta, onde o cara se sente importante, é ele que vai fiscalizar o posto de saúde. É ele que vai fiscalizar, inclusive, o erário público, para não ter corrupção. Então, nós estamos propondo uma superação a essa democracia representativa. Porque, hoje, as pessoas nem sabem em quem votou, não valorizam o seu voto. Então, nós temos que ter uma sociedade moderna, com uma nova consciência política. Agora, candidato, o senhor tem uma proposta que eu acho que é um pouco polêmica, que é a desapropriação de terras para a construção de moradias populares. É isso mesmo que o senhor vai fazer? Não, o senhor já falou sobre isso, né? Não, nós vamos aplicar o Estatuto da Cidade. E, no Estatuto da Cidade, ele possibilita a gente ter várias áreas na cidade de fim de interesse público. Hoje, por exemplo, a gente vive um drama. O parque ali do Barão. A população de Barão propõe fazer um parque na Fazenda Santa Genebra. É uma área quatro vezes maior que a Lagoa do Taquarau. Tem um lago quatro vezes maior. E o prefeito, simplesmente, poderia transformar aquela área em área de utilidade pública. Por que não faz? Porque isso não é rentável para os negócios. Porque, hoje, a política de Campina virou um negócio. E essa também é uma diferença nossa, Zé Arnaldo. Essa linha, nós tivemos uma fase na política brasileira que entrava vários empresários e dizia, eu vou botar o método de negócio na prefeitura. Gestão pública não é negócio. Ela não dá lucro. Saúde, não dá lucro. Saúde, ela tem um custo do dinheiro público. O senhor fala de negócio, mas quando a Isalene foi prefeita em Campinas, o líder de governo, se eu não me engano, era o Paulo Buflo, que hoje está no PSOL. O PSOL. E, na época, a Isalene autorizou um condomínio fechado lá na região de Barão Geraldo, que depois foi suspenso por meio da justiça. E o Paulo Buflo, que era do PT, na época, ele acabou pedindo para que os vereadores voltassem a autorização para mudar esse zoneamento. Não é um discurso incoerente do PSOL, porque o senhor está falando de negócio, mas lá atrás, quando você tem militante do PSOL, que, na época, defendeu essa colocação desse condomínio fechado em Barão Geraldo. Então, o Paulo Buflo foi o único líder de governo releito nessa cidade, na história dos líderes de governo naquele período. Então, o governo da Isalene teve muitas contradições, muitas mesmo, várias. O problema dos bingos. Então, assim, dentro dessa própria base do PT, eu também sempre fui à esquerda, de grupos de esquerda. Então, naquele momento, nós entendíamos que tinha muito problema. E foi um governo, obviamente, para a cidade de Campinas, desastroso. Então, eu enumeraria muitos outros problemas hoje. O senhor não faria, por exemplo, o que a Isalene fez? Condomínios fechados, não é de jeito nenhum. Em Ásia, em... Assim, é óbvio que a cidade tem uma dinâmica, gente. Tem gente que pode querer fazer um condomínio fechado na cidade, dentro da legalidade, tem todo direito e vai conseguir. Agora, nós temos que ter uma cidade para o convívio. Essa lógica de condomínio fechado, gente, eu tenho certeza. O Toninho, inclusive, era radicalmente... Eu presenciei várias cenas onde, junto, a gente fazendo campanha, a gente via isso. A cidade hoje, ela é uma cidade do medo. E nós queremos ter uma cidade do convívio. Isso faz numa gestão de quatro anos? Não. Nós pensamos o presente, mas numa perspectiva de 20 anos, 40 anos. Agora, tem que começar essa mudança. Nós temos muito claro que nós temos políticas modernas, Rose. Nós queremos... Uma coisa é esse modelo de democracia, Zé Arnaldo. Nós queremos se enfrentar mesmo. O povo precisa vir para a política. Senão, não tem solução, gente. Não tem. Porque eu sou sindicalista, como vocês disseram. Eu costumo dizer o seguinte, se um sindicalista não tiver pressão da sua base, ele vira burocrata, ele vira pelego, ele se distancia. Então, qualquer gestor público, gente, tem que pulsar o povo. Eu, quando prefeito, eu quero... A primeira decisão que eu quero fazer é pegar aquela cadeira bonita que tem atrás do gabinete prefeito, botar de um lado, escrever museu e botar uma cadeira bem velhinha, dessa de boteco, metálica, atrás daquela mesa. Porque eu quero ter... Vou fazer isso. Eu quero ter o prazer de sentar nas rodas das escolas e dizer para aquela molecada o quanto é importante eles participarem da política e o quanto é importante eles, como sendo da periferia, assim como eu, virem para o poder político. Porque o povo, inclusive, acha que política é só para os ricos e poderosos, para os doutores. Não. A maioria da cidade é do povo trabalhador que tem que entrar para a política. Porque aí a gente, sabe, a gente ganha autoconsciência, autossuficiência, orgulho. A gente, sabe, a gente tem prazer de ser brasileiro. E o dia... Eu quero chegar um dia que a pessoa vai ser discriminada por não gostar de política. Sabe? Hoje é diferente. Hoje o senso comum é não gostar de política. Se você falar que gosta, você é um alienígena. Então, se a gente não muda isso, olhando aqui no senhor, não muda a sociedade. Você acha que vai vir um salvador da pátria que vai mudar a realidade? Não. É nós que vamos mudar, gente. Olha, candidato, nós estamos só dois minutos. Eu queria que o senhor aproveitasse para falar... Nós mexemos um pouco no transporte. O senhor já falou do seu projeto. Falamos um pouco de desapropriação. Falamos um pouco de funcionalismo. Mais alguma coisa importante que o senhor queira colocar do seu programa de governo nesses dois minutos finais? Quero sim. Quero dizer o seguinte. Os três candidatos que estão na frente da pesquisa expressam a mesmice, que é privatizar o público, que é não confrontar com os interesses que não sejam os interesses da população de Campinas. Inclusive, o candidato que está na frente das pesquisas, eu olho ele falando, eu fico triste, eu tenho vontade de chorar, porque é uma pobreza política. É pintar aquela parede toda mofada, suja, botar uma tinta e dizer que resolveu o problema de Campinas. Campinas está precisando de mudanças profundas, de repensar a cidade. Nós temos 22 anos de descontinuidade política, desde o Jacobitá. O pessoal propõe modernidade, propõe você participando e propõe a gente pensar uma visão sistêmica da cidade, aproveitando toda a intelectualidade da cidade, esse polo tecnológico. Nós, gente, podemos ser a melhor empresa, a melhor cidade desse país. Nós temos esse potencial. E os candidatos propõem uma pobreza política que me irrita, sabe? Me irrita. Então, inclusive, o primeiro que está na pesquisa. Vai ser pobre, assim, de conteúdo. Então, o pessoal quer fazer com você e quer transformar a sociedade. Vamos acabar com a sua irritação. O nosso programa acabou. Acabou. Candidato Arlene Medeiros do PSOL, muito obrigado pela presença e pelas explanações aqui do seu programa de governo. Nós agradecemos, viu? E a minha irritação é com a falta de perspectiva. Por isso eu convido o Campinas a sonhar com o PSOL. Rose, obrigado. Boa noite. Até a semana que vem. Ficamos por aqui. O nosso Bande Eleições 2012 volta na próxima segunda. Até lá. Boa semana para todos. Boa semana para todos.